Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, uso a palavra aqui hoje primeiro para lamentar que hoje nós não vamos deliberar os vetos em relação à LDO da educação, o reajuste da merenda, o reajuste do Bolsa Permanência, o piso de investimentos para os institutos federais, para as universidades federais, foi adiada essa discussão, mas há um compromisso de que seja deliberado já na segunda-feira, compromisso pela derrubada e sem dúvida nenhuma essa vai ser uma grande conquista, essa vai ser uma grande, em conversa com o senador e líder do governo Eduardo Gomes, deve ser uma grande vitória para a educação brasileira. Mas eu gostaria de utilizar esse espaço aqui, senhor presidente, para falar sobre a tramitação da PEC, da transição, da PEC do Estouro, que infelizmente, com um rombo de 150 bilhões de reais, foi aprovado no Senado da República com licença para gastar, com carta branca, com cheque em branco de dois anos, passado pelo Senado da República para a equipe de transição, para o futuro presidente da República, e que nós, na Câmara dos Deputados, devemos barrar, mesmo porque o próprio processo de tramitação está sendo absolutamente irregular. Foi iniciado o debate ontem na Câmara dos Deputados, da PEC, sem que nós tenhamos acesso ao texto, sem que nós sequer saibamos o que é que está sendo votado, qual que é a proposta que vai ser debatida. E foi criada essa nova espécie no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, chamada debate informal, inscrições para o debate informal de PEC. Mas que debate informal dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, deve-se debater formalmente qual que é o termo, qual que é o limite de gasto que está sendo dado, o quanto que a gente vai endividar os mais pobres, o quanto a gente vai passar no cheque especial a conta dos mais pobres para financiar essa conta depois, pagando mais juros, pagando mais inflação. E nós debatemos o texto ontem, sem sequer saber qual é o texto. Nós debatemos, iniciamos o debate da PEC, sem saber qual que é a PEC que vai ser votada. Ou seja, é um absoluto escárnio com a população, uma PEC que também permite, e acaba de uma vez por todas, com o teto de gastos, permitindo que ele seja finalizado via lei complementar. Ou seja, nenhuma PEC mais vai ser necessária para discutir a principal âncora fiscal do nosso país e dar uma previsão genérica. O novo governo vive dizendo que não, que é dar estabilidade, que é dar as bases para o desenvolvimento econômico. E a grande base para o desenvolvimento econômico que o novo governo dá é dizer na nova PEC que vai ter uma lei complementar que vai dar uma nova âncora fiscal, sem dar nenhum detalhe de qual que vai ser essa âncora fiscal, de quem é que vai determinar isso daí, de quanto é que vai ser o limite de gasto, quanto é que vai ser o limite de dívida. Nós não sabemos o que vai ser votado, nós não sabemos qual que é a lei complementar que vai vir depois como âncora fiscal. E ainda assim estamos debatendo normalmente, como se a gente estivesse em um ambiente de normalidade, debatendo uma PEC como qualquer outra, quando nós estamos debatendo uma PEC que não seguiu o trâmite legislativo, que muitas vezes tem sido rasgado dentro desta Câmara dos Deputados especialmente, e que gera um prejuízo gigantesco, para concluir, presidente, que gera um prejuízo gigantesco para a população, e que nós temos o dever moral de votar contra, de obstruir e de barrar, e de que sem dúvida nenhuma estarei barrando e obstruindo, até o final essa PEC que traz prejuízo a todos os brasileiros, enquanto o número dois da economia, o Galípolo, dizia que antes da pandemia era coisa de camisa de força, quem dizia que derrocada econômica com inflação ia vir, que com uma queda nos preços, com uma queda na demanda não ia ter inflação. Vou te dizer uma coisa, é uma questão de sanidade mental, porque como é que eu converso com um sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa? Como é que você conversa com esse sujeito? É camisa de força. Tivemos uma das piores inflações, tivemos derrocada econômica, e o pior cenário que o sujeito dizia que quem previa merecia a camisa de força se concretizou, e esse sujeito agora tem poder sobre a nossa economia, e esse sujeito agora é o número dois, e é um dos responsáveis por mandar a tal da nova âncora fiscal que vai vir. Então, senhor presidente, é o dever deste parlamento barrar essa PEC e obstruir para que não dê tempo de ser votada, não dê tempo de regressar ao Senado da República. Obrigado. 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 Obrigado.